E nessa quarta-feira, 11 de junho, a Secretaria de Assistência Social de Porto Seguro realizou o Bazar Solidário, doando roupas e cobertores para famílias carentes e pessoas em situações de rua. Esse Bazar Solidário teve a iniciativa a partir do momento que a gente viu a necessidade das pessoas carentes que apareciam na secretaria, pedindo ajuda, pessoas em situação de rua, famílias carentes. Aí eu conversei com a secretária Lívia, que logo de princípio já aprovou a minha ideia de montar o Bazar Solidário para que a gente pudesse atender as necessidades dessas pessoas. E hoje estamos aqui realizando o Bazar, na Praça do Relógio. O dia inteiro, todas as pessoas que precisarem de alguma doação podem vir recolher diretamente com a gente. A sociedade, como um todo, tem participado. Arrecadamos também colchões, camas, tivemos também cobertores. E a gente tem dado para as pessoas de acordo com a sua necessidade. Mas o Bazar mesmo, a gente tem colocado colcha, roupas e sapatos. Não é nada pago, aqui é tudo gratuito. A pessoa só precisa vir e realmente a gente demonstrar, através de um assistente social que está aqui acompanhando o Bazar, que aquela pessoa vive numa situação de vulnerabilidade. e dizer que ações como essas serão acontecidas sempre. Porque o nosso papel é esse, é tentar proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que têm necessidade. A gente tem uma população em Porto Seguro muito, que vem, né, muito rotativa. E essas pessoas, quando vêm para Porto Seguro, elas ficam nas praças, né. Elas são as pessoas que vão para o centro pop, que vão para a casa de passagem. E a gente, na verdade, com esse trabalho, a gente vem atender a essa população, a essa comunidade, pessoas essas que precisam de um lençol, né, que precisam de uma calça, de um casaco de frio. E nesse quartão, na secretária Lívia, né, que eu quero parabenizar juntamente com a prefeita, sempre tem essa sensibilidade de estar fazendo essa ação todo ano. Nós estamos aqui até às 5 da tarde, traga sua doação. Porque na maioria das vezes, você tem uma roupa lá no guarda-roupa, porque você fica, né, eu vou usar, eu vou usar, mas você não usa. E aqui ela vai ser muito bem aproveitada. É, pela primeira vez, eu queria agradecer a vocês, é, que as roupas estão tudo caras nas lojas, então a gente precisava de uma doação de roupa, como a gente não tem. Então eu penso muito obrigado e agradeço. E só esperar os anos melhores, que vêm muitas coisas boas pela frente, para mim, para você e para todo mundo que existe. O evento acontecerá hoje o dia todo aqui na Praça do Relógio e amanhã, quinta-feira, na Praça da Caixa d'Água, no Baianão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí